Sophie e Wilton são duas crianças completamente fascinadas por todas as gerações de My Little Pony, inclusive a geração mais clássica. Até que num certo dia, misteriosamente, eles recebem um cartucho aí contendo um game da primeira geração de My Little Pony lançado pra Nintendinho, em comemoração com a estreia do desenho, que no caso foi nos anos 80. E isso foi muito estranho, porque apesar de serem fanáticos pela franquia, eles nunca haviam ouvido falar a respeito desse game. Até que então eles decidiram jogar aí, imaginando que seria uma espécie de jogo perdido e esquecido pelo tempo, né? Queria eu ter essa sorte de receber esse tipo de coisa na minha casa do nada. E isso que vocês estão prestes a ver aqui, senhoras e senhores, se trata exatamente do jogo em questão que eles jogaram naquele momento. Este é mylittleponyenfriends.ns. E aí, vocês estão prontos? Eu espero que sim. Ok. Aviso, este jogo não é o que parece. Este não é um jogo normal de My Little Pony. É isso, eu pude perceber, né, meu consagrado? E este jogo não é relacionado ao Smoldless.exe. Ele é muito diferente. Tá, o Smoldless, se eu não me engano, eu já joguei aqui no canal. Vocês têm a memória melhor do que eu. Já joguei tanto jogo de pônei que minha cabeça bagunça por completo, tá ligado? Então vamos começar aqui. Nossa, tanto aviso, meu Deus. 30 dias de aviso, é isso, né? Este jogo foi inspirado pelos trabalhos de Mario 85, que no caso é uma série de jogos de terror do Mario muito boa. Acho que atualmente só tem um, mas tem várias fangames, tem até mods de Friday Night Funk, né? Então eu chamo de série. E a história dos vazios, Story of the Blank, isso aqui eu não conheço, mas enfim, ok. Cara, a estética disso aqui já tá maravilhosa, né? Simulando uma TV de tubo dos anos 80 aqui toda cagada, né? E eu gostaria muito de agradecer ao iBeef-River pela inspiração de sua música para fazer isso. Ok, interessante. A trilha sonora já tá bem desconfortável logo do começo, né? Tenha a certeza de que você está jogando este jogo com as luzes apagadas, confere. Com fone de ouvido, confere. Em tela cheia, confere também. E tenha certeza que o som está no máximo volume para a melhor experiência. É, galera, já se preparem para o jumpscare, porque hoje a gente vai sair surdo daqui, não quero nem ver. Por favor, tome ciência de qualquer imagem que possa te deixar desconfortável. Você foi avisado. Ok, justo, né? Pelo menos o cara dá os devidos avisos. Agora vamos começar este jogo. Finalmente, né, meu consagrado? Trinta de... Ué? Não quer começar, velho? Apareceu um texto embaixo, né? Acho que eu consegui ver, tipo, good luck. Ponto, tá ligado? Ok. Estamos aqui na tela de título que, diga-se de passagem... Perfeito. Emula perfeitamente um jogo dos anos 80, tá ligado? É tão estranho pensar que My Little Pony começou lá nos anos 80, né? Vocês até estão vendo lá embaixo, né? No caso, o copyright da Hasbro. 1984 até 2021, né? Vamos lá, então, senhoras e senhores. My Little Pony and Friends. O pouco que eu sei disso aí, basicamente, é que se trata, de fato, da primeira geração do My Little Pony, né? Agora, de resto... Temos o modo dois jogadores. No melhor estilo Super Mario Bros. Bom, meu amigo imaginário tá aqui, né? Eu não tomei o remédio hoje, eu vou... Ainda não. Isso é só o começo. Ok. Tá bom, Batman. Se você tá mandando, então eu vou num player mesmo, que se dane. Ok. O que é isso? Ah, eu tô jogando. Ok. Caraca! Oh, que belo mapa, meu nobre. Olha! Rapaz... Mano, isso aqui é muito jogo de Nintendinho. Obviamente, aqui as cores estão até melhores que no Nintendinho, né? A capacidade de cores aqui tá melhor. Mas, cara, eu vejo muito isso, tipo, estando num jogo de Nintendo. Ok, temos um castelo aqui. Deixa eu andar. É tipo um mapa mundial aqui, tipo o do Super Mario World, né? Castelo dos sonhos, tá? Temos mais coisa aqui pra baixo, pelo que eu vi. Lullaby Nursery seria uma espécie de... Hospital? Talvez um hospital pra crianças, alguma coisa assim, né? E a floresta Mystificent. Eu não sei qual é a tradução disso, mas, enfim. Curiosamente, essa é a única fase que tá falando... É... Fase 1, área 1, né? Dá pra... O que que eu... Tá, eu tô com os controles abertos aqui. Temos o X e temos o Z, mas eu acredito que aqui só seja o mapa, né? Eu tenho que entrar nas fases. Eu não sei por onde eu começo. Eu acho que eu vou começar por essa aqui, velho. Porque a fase 1, área 1, é a única que tem alguma coisa, né? Ok, é o X que acessa. Beleza. Nice! Vamos lá. Stage 1, área 1. Olha essa tela de... Cês tão vendo que tem alguém lá no meio, né? Não sou só eu que tô vendo. Ah, tá. Ok. Beleza. Não era coisa na minha cabeça. Ok. Perfeito, senhoras e senhores. Vamos começar aqui, então. Caraca! Ali em cima, velho. Mano, é idêntico. Idêntico a Super Mario, velho. Pera aí. Eu consigo pular, obviamente, né? Como eu falei com o X e com o Z, você consegue correr, né? Assim como o Super Mario. Cara, olha essa música e essas animações. Coisa perfeita, velho. Simula... Caraca, mano. Mano, é tipo, literalmente a fase 1 do Super Mario Bros. Pelo menos esse começo, né? Mas, cara, o background tá lindo, a estética tá maravilhosa. Agora sim eu posso falar, cara, isso tem muito cara de ser um jogo abandonado do Nintendinho que todo mundo esqueceu, tá ligado? Ok. Ah, dá pra pular em cima dos presentes. Beleza. Vamos acabar com o Natal das crianças aqui, gente? Vambora? Deixa eu quebrar todos os presentes pra ninguém ter dinheiro e ninguém ter nada. Nada no Natal. Tá, eu pulei acidentalmente no maluco, mas ok. Pelo menos... Aquilo é um power up? Eu acho que é. É um casco, velho! É um casco que... Ignora o que acabou de acontecer, tá? Vambora, vamo lá, vamo lá. Eu fiquei distraído com uma estética tão bonita, velho. Eu juro que foi só isso, mano. Não é porque eu sou burro não, tá? Pelo menos não nesse momento. Daqui a pouco eu posso... Peraí, ok. Preciso tomar cuidado com esses malucos. É estranho porque eles têm um chapéuzinho de espinho, tá ligado? Mas... Ai! Ok. Temos Goombas também, né? Esses malucos é literalmente o Goomba, eu acabei de perceber. Então temos os Goombas e as tartarugas, no caso, os Koopas, né? Perfeito. Super Mario Bros. Isso aqui dá pra casar perfeitamente com uma bootleg de Super Mario Bros, velho. É muito isso. Ok. Vamo lá. Inclusive, ali em cima eu acabei de perceber que tá escrito Sophie, né? Que, no caso, é o nome da criança que eu falei pra vocês no começo do game, né? Uma das duas crianças que recebeu este game e agora está... Vim, vem, se... Ai! Eu vou deixar tudo pra trás, a não ser que o jogo me exija de pegar moeda, mas... Parece que a moeda é somente um complemento, né? Então eu vou sair pegando tudo. Se bem que eu tô pequeno, né? É melhor quebrar as coisas pra ver. Vai que tem algum cogumelo pra deixar isso aqui, a Super Pink... Puta, pai, beta. Ah... Ok... Eu... Ah, tá. Ok. Eu achei que era proposital, velho. Ok, pelo visto eu consegui bugar o jogo logo de cara. Parabéns. Vamo lá. Área limpa. Área passada. Área atravessada. Como você preferir chamar, meu nobre? Passamos da primeira área. Vamo pra segunda agora. Cara, essa TV de tubo toda... Ok, alguém tá pedindo ajuda ali. No meio do arbusto. Não gosto muito disso, mas ok. Vamo ver o que vai acontecer, velho. Let's go! Let's fucking go! Beleza... Comecei a ser um... Ai! Eu morri. Felizmente não foi pro... Caralho, eu deixei... Tá muito alto essa porra. Calma. Ok, parece que agora os presentes se quebraram. Eu não consigo mais pular nos presentes, velho. Caralho, puta susto do cacete, irmão. Tava tudo tão na paz. Eu até tinha esquecido que era um jogo de terror, velho. Ok. Vamo pular pelo buraco. Temos alguns presentes já destruídos aqui, velho. Isso tá bizarro, mas a gente já sabe que pode esperar coisa ruim daqui pra frente, né? Meu Deus. Mano, esse jogo é tipo... É muito Andy Zappelform, né, cara? É muito inspirado em Andy Zappelform, mano. Foi só falar que o diabo chegou. Sophie? Eu não sou Sophie, eu sou o Gabs. Ai! Tá bom, desculpa. Eu sou a Sophie. Tá, eu sou o que você quiser, meu nobre. Até meia-noite eu sou o que você quiser, velho. Pode me chamar do que tu quiser. Me chama de Ronald McDonald que eu respondo, velho. Tá bom? Meu nobre! Caralho, mano. Me deixou muito em choque essa porra. Ok, eu só vou passar. Eu só vou passar. Parece que não tem mais inimigo. Exceto esse diabo, né? Vambora. Peraí, que lá é cano, inclusive? Esse bagulho aqui. Será que é tipo cano do Mario? Não, não parece nem que ele abaixe. E parece que tá escurecendo ali atrás. Você tá me remetendo à Creepypasta do Godzilla NS também, velho. Inclusive, o Goulart recentemente fez um vídeo, aproveitando que eu falei de Zappelform, né? Da Creepypasta do Godzilla NS, que é muito bom vídeo, dicas de passagem. Eu também já fiz no passado, há muitos anos, velho. Eu vou Creepyp... Eu não quero mais falar. Coragem não vai te levar a nenhum lugar, ou motivação não vai... Que isso? Eu não sei se ela tá gostando disso. Essa é a última vez que você vai... Mas não... Meu Deus. Eu vou fazer isso ser rápido. Caralho! Meu... Ah, não. Eu tenho que correr. Eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr. Ai, caralho! Puta que pariu. É igual aquele Mario do caralho. Nossa, até a animação mudou. Puta que pariu. Ai, meu caralho. Sai! Sai! Ai, o alarme tá tocando aqui. Ai. Oh, não valeu. Ele tava embaixo. Eu tava em cima, tá? Não valeu não, tá? Caralho! Bagulho alto? Minha cabeça foi pispinho, gente. Ok. Parece que vai retomar logo aqui. Menos mal. Vamos lá. Vamos correr, velho. Meu Deus do céu. Ah, tem que ver a cutscene de novo. Tem que ver a mina morrendo de novo, velho. Rapaz. Isso é muito bem feito. Essa é a última vez que você escapa de mim. Era isso que eu não tinha conseguido ler, velho. Rapaz. Então, eu acho que se eu fugir desse maluco, tá safe, né? Agora, esse é o grande problema, velho. Meu santo caralho de asa, velho. Vamos correr, foda-se. Só que o problema vai ser esse, né? Porque o Mario 85 lá era treta pra caralho pra tu fugir, mano. Cala a boca, meu nome. Aí, ó. Já perdi. Já morri. Mano. Você tem que ser perfeito, velho. Nossa, isso vai ser uma porra, velho. É! GEMEOUVE, EU CEEE! AAAAAAAA! AAAAAAA! Palavras não bastam. Não dá pra entender. Meu Cristo, velho. Meu Cristo! Ah, não. Ai. Ai, droga, pô. Eita, ele não veio. Ele vai vir. Ele não veio. Ele parou. Ele não veio. QUÊ? NÃO! Peraí, o que que era? Era pra... Eu, 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 eu não entendi. Eu, eu, eu... Ele tá... Foda-se. Ok. Pulo perfeito ali. Senhoras e senhores. Libroão! James! James! Caralho! Caralho! Oxi. Acalmou. Ah, vai tomar no... Eu não quero mais jogar. Alt F4. Foda-se. Foda-se. Eu não quero mais jogar. Eu tô aqui há 30 anos. Eu não consigo passar! Ok, minha gente. Eu decidi voltar aqui pro mapa mundi pra ver se eu consigo, pelo menos, explorar essas outras áreas aqui, porque aquela fase não tá dando, não, velho. Não tô tancando, juro pra vocês, velho. O bagulho é muito difícil, tá ligado? É pior do que o mar 85, velho. Então, acho que eu vou começar por aqui. Se é que dá pra acessar, né? E vai inundar. Ok, deu. Ai, que bonitinho, velho. Que fofo, mano. Ok, o que temos aqui? Dá pra interagir com o pessoal? Tem um pônei aqui. Eita porra! Como é? Hã? Dá pra atacar fogo? Eu nem sabia! Dá pra atacar fogo. Se você ficar apertando os... Peraí, eu até pulei o diálogo. Calma aí. Vai, minha filha. Interagge comigo. Vai! Eu não consigo ler. É... Ah, bom dia, Spy. Ah, então a gente é o Spike? Caraca, nem sabia que tinha um Spike nessa geração. Esse aí é o Gust, né? Não posso falar muito agora. Talvez volte mais tarde. É... Se você tiver algo pra me dizer. Tem muita coisa pra te dizer. Inclusive, vai tomar no seu cu. Vamos aqui no Dreamcastle, então? Vamos ver o que temos aqui, né? Pelo menos tem alguma coisa, né? Vamos pôr ele voando. Eu saí errado. Vamos pôr ele tudo voando aqui pra caralho. Ah, é Paul Jack! Bom dia, Spike! Como que tá seu dia? Você quer um pouco de suco de maçã? Você parece um pouco diferente do normal, mas... Não se preocupe se você se sente assim. É um suco de maçã. Vai te ajudar... Vai te ajudar a sua garganta. De qualquer maneira, você viu Fizzy de alguma forma? Fizzy? Ah, Fizzy. Não sei. É... É pra ela estar aqui com os outros no Castelo do Sul... Hum... Tem... Tem umas notícias. Ela vai demorar pra chegar... Tipo... O resto da vida, tá ligado? Talvez uma geração a mais ela chegue aí. Hum... Talvez você deva procurar por ela. É... Espero que ela não tenha se perdido. Boa sorte, Spike. Traga ela de volta quando você tiver encontrado. Ok. E você? Olha aí, Spike! Eu não vi você aí. Isso aqui é o Bubbles. Não conheço. É... Espero que o seu dia esteja bom. Tá muito bom. Estaria melhor se eu não estivesse jogando isso aqui, velho. Ok. Agora parece que temos somente mesmo... Por que isso aqui tá colorido, velho? O que é isso? É um vulcão? É um... É uma cachoeira colorida de LSD, velho? Pô... Peraí. Tem coisa pra cá, hein? Não dá pra descer? Sério? Mano, tem um foco em caminho aqui. Estilo Legend of Zelda, mano. Pra descer. Pois é. Parece que não temos mais... Absolutamente nada. Ok. Eu vou ver se eu acho um vídeo na internet. Pra ver como pelo menos isso aqui termina. Porque eu fiquei curioso. Porque o jogo tá muito bem feito. Só que tá muito difícil. Muito que bem, senhoras e senhores. Felizmente eu consegui achar um vídeo aqui somente da gameplay do jogo, tá? Que no caso é um vídeo feito aí pelo nosso querido Powell2733, tá? Foi um vídeo bem aleatório. Onde ele joga três jogos diferenciados. E esse aqui, curiosamente, é o último, tá? Então, vamos ver o que que... Então era pra voltar mesmo? Pra que que eu morri, cara? Ah, vai se catar, mano. Nossa, velho. Ô, do nada vem essas perseguição demoníaca, velho. Pelo menos acho que a volta vai ser mais fácil do que a ida, né? Caraca, mano. Ô, quem que é esse maluco aí que tá perseguindo nós, velho? Eu fiquei muito curioso pra saber quem é. Se vocês sabem, deixa aí nos comentários, velho. Porque esse bicho é muito intrigante e muito feio também. Feio pra caralho, irmão. Ok. Passou pelo... Não acabou? Cara, nossa senhora. Ah, ele vai morrer. Ah, ele vai morrer. Nossa senhora. É, eu provavelmente ia morrer aí, tá? Porque... Nossa senhora, velho. Ok. Passou. Parabéns! Nossa senhora, velho. E ainda tem mais... Caralho! Ah, vai se foder, vai se foder. Não, vai se foder, vai se foder. Aí vai tomando... Olha isso, cara. Armadilha pronta pra você morrer, cara. Ah, não dá, velho. Não dá, mano. Aí é... Aí é too much, tá ligado? É too much, velho. Too much. Too much. Too much, velho. A gente já sabe que ele vai voltar de novo, né? Óbvio, né? Óbvio, óbvio, né? Óbvio. Que surpresa maléfica, né? Caraca, que perseguição do demônio, velho. Ok. Tá, perfeito. Conseguiu entrar debaixo de uma árvore. E que bela árvore conveniente, né? Mas, enfim, conseguiu. Passou. Nossa, meu Deus doido. Eu sou do Cristo. Conseguiu passar. Parabéns. Ou será que não? Ih, vai... Ai! Caralho! Nossa, susto. Puta que... Ah, tudo isso pra morrer. Sério? Sério, jogo? Tudo isso pra acontecer. A mesma coisa que já tinha acontecido. Nice. Ah, tem coisa aqui. Sophie. Você curtiu? Eu... Eu acho que foi um pouco... Caralho, tá passando muito rápido. Esse jogo não acabou. Lembre-se... Pera de passar rápido! Esse jogo não acabou. Ele falou que o jogo não acabou e pediu pra gente esperar a volta dele. Ah, vai se fodendo. Cara, vai ver sua cara nunca mais na minha vida, velho. Obrigado por jogar a primeira demo de My Little Pony and Friends. Ah, então isso aqui é uma demo, irmão. Cara, o maluco fez sozinho isso aqui, mano. Eu achei que tinha... Eu achei que tinha necessitado de uma equipe inteira pra fazer um jogo dessa qualidade, tá ligado? Pois bem, parece que essa aqui é a demo, então, de fato, né? Acho que a gente já explorou tudo que tinha pra explorar dentro do game. Eu só não tinha visto o final, porque era muito complicado, né? Mas, de qualquer maneira, senhoras e senhores, jogo impecável, maravilhoso. Amei essa bagaça. E eu quero muito saber o que vocês acharam também deste game. E me respondam nos comentários. Quem que era aquele Chernobyl.exe lá, que tava correndo atrás de nós? Aquele bicho roxo lá. Porque eu tô com a impressão que eu conheço ele de algum lugar. A gente ou o Spike. O bicho, ele também parecia o Spike grandão, sei lá, mano. Ele tinha o mesmo design, só que cor mais escura. Sei lá, enfim, de qualquer maneira, comenta aí embaixo se vocês sabem quem que é, porque eu não manjo dos pôneis da geração 1, nem da 2, nem da 3, nem da 4, nem da... Enfim, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, ó, beijão pro seu ex. Deixem o like, se inscrevam no canal se vocês não quiserem perder nenhuma novidade. E até mais. Falou, até mais, tchau.